Meu coração está aflito, até devido, com tanta ingratidão que você planejou para o meu coração. Meu coração está gritando, quero liberdade, sinceridade para minha ação. Procuro um novo amor que me faça feliz. Meu destino diz que serei o homem mais feliz quando encontrar um novo amor. Tanto amantei, a bela e grata, ela me deixou na porta da igreja. Eu choro e sofrer pensando que um dia encontrarei um novo amor. Deus é testemunha, é que eu sofro na solidão. Mas um dia vou encontrar um alguém que preencha minha solidão. Mas um dia vou encontrar um alguém que preencha minha solidão. Um dia encontrarei pra preencher meu coração. Um dia encontrarei pra preencher meu coração. Um dia tenou para preencher meu coração. Obrigado.